Música 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 No ar, rota do dia A onda agora é rota Boa tarde Marcos Cardoso Não corre ninguém Já estamos no ar através do sistema O dia de comunicação A TV você já sabe 23.1 Rede TV Fiauí Brasil O dia TV Sistema o dia de comunicação Líder em credibilidade Nesse momento você acompanha imagens De um homem que foi preso na cidade de Almas Ele é acusado pela polícia De fomentar, de tocar Um verdadeiro comércio da droga Naquela cidade Com ele a polícia Encontrou Uma grande quantidade de drogas Esse comércio Era fomentado por esse homem Há cerca de alguns meses Lá na capital da manga E você vai acompanhar todos os detalhes Com o repórter Como é o nome dele Andrade? Conta aí garotinha da praia Quem bota no ar é a Tati Show Agora Nas lentes do Rota Vai Muito bem Marcos Terceira companhia aqui Eu do oitavo BPM Da cidade de Altos Ficou essa tática Matanel Você tava com essas drogas? Primeira vez que você é preso? É Tava fazendo com essas drogas Você tava onde? Que causa Você trafica Vendo via pra alguém Além das drogas Tinha uma arma com você Dinheiro Para a droga você também Maconha, cocaína Tem muito o que falar Não é comandante Mas a força tática Na cidade de Altos Prendendo mais uma pessoa É conhecido de você? Nós já sabemos Nós já tínhamos Denúncia Que havia Essa boca de fome Na residência dele E fazendo ronda Todo dia lá Nós deparamos hoje Com o indivíduo lá Comprando Nós já adentramos lá Foi encontrado Muita maconha Muita Pela Aspera de crack Também grande Pela de crack Grande Um pouco de cocaína Mil e oitocentos e dez reais Em dinheiro Trocado? Trocado Muita moeda E muita nota de dois De cinco De dez Então quer dizer Que você já estava monitorando Já essa boca de fome Lá em Altos Já Já estava monitorando Quem nós tinha recebido Denúncia Nome Então já é conhecido lá Já é conhecido também Foi preso também? Não A gente vai puxar agora Que é a primeira vez Que nós fazemos A prisão Lá em Altos Você fica sozinho? Não perde Falar muito Não é? Na Na Queijo Foi a segunda vez Nós fomos lá hoje E um Outro elemento Que nós pegamos lá Que foi comprar droga Uma filha da dona Da casa E a esposa dele Foi e disse Não vai lá não Que ele está sujo Quer dizer Que ele já sabe Nós tínhamos passado Aí O elemento disse Para nós Nós pegamos ele Mas graças a Deus Aí nós Tinha mais um Traficante de circulação A gente já Vinha monitorando Polícia Civil de Altos Também já tinha conhecimento E a gente Vinha monitorando A residência lá No intuito de pegar Hoje a gente Conseguiu flagrar Alguns consumidores Na porta Da residência Ao bordar Foi encontrada Poções de droga Com os mesmos E ao adentrar Na residência Foi encontrada Essa droga Parte dentro Parte dentro da residência Parte enterrada No quintal E bastante dinheiro Também espalhado Quase todos os Comos da casa Tinha dinheiro Certa estratégia Para tentar Ficultar A ação da polícia E encontrar Mas a gente Com persistência Conseguimos encontrar A droga E bastante dinheiro Cerca de 1800 reais E mais Essa quantidade De droga O senhor acredita Que além de Tantos celulares Máquina fotográfica Ainda tem aqui Né pastor Mostra aqui Essa caixa de som Pode ser até mesmo Produtos para troca De drogas Dos viciados Ao indagar o mesmo Sobre por que Tantos celulares Na residência E objetos O mesmo disse Que confirmou Que era Trocado por droga O pessoal chegava No time dos viciados Trocavam por droga Muito obrigado Aqui também A polícia militar Você está vendo aí Né Marcos Conversamos Com os policiais Antanael Não quer falar muito Com o direito dele Mas está preso Assusta Viu Ô Marcos Uma quantidade imensa De drogas R$ 1.800 E você vendo aqui O programa Rota do dia Volto com você Aí nos estúdios Caramba Viu Lá no município De Autos A capital da manga A polícia Já vinha monitorando Este homem Inclusive O ponto Principal Para que a polícia Pudesse de fato Prendê-lo Foi a movimentação O comércio O mercadinho Da droga Que era tocado Por este homem Lá no município De Autos Era simplesmente Tinha ali Um movimento Uma clientela Acima do normal Fizemos aqui Um comparativo Com outros Estabelecimentos Comerciais No município De Autos Só este homem Só este homem Comercialmente Estava arrebentando Nos últimos meses Na capital da manga A polícia Começou a desconfiar Da prosperidade Daquele verdadeiro Mercadinho Foi para cima E acabou Prendendo Está aí a cara dele No município de Autos É uma cidade Que fica prática É região metropolitana Aqui da nossa capital Região da Grande Teresina E infelizmente Hoje assolada Pela droga A cidade de Autos Viu É lamentável Mas mais uma vez Parabenizar aí Os policiais Do terceiro batalhão De polícia militar Que foram para cima Começaram A juntar aí As informações E acabaram Prendendo este homem Bota o Marco Zab Bota o Marco Zab 9911211 E a sua participação Dentro do Rota Para você chegando agora Um forte abraço Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Até as 12h40 Tamo junto Eu Marcos Cardoso Conto para você O que a Selva de Pedra Nos reservou Nas últimas 24 horas E de já Eu convido você A desembarcar Da Disneylândia Porque o mundo real Está assim Do jeito Que você acabou De acompanhar Nas lentes do Rota Eu quero a sua denúncia A sua reclamação A sua reivindicação 8986 9911 2111 Lembrando Que você pode tirar Uma foto da pratada É Você pode tirar Uma foto da pratada Enviar para a gente Está aí acompanhando O Rota com a família Tira uma selfie Manda para a gente Porque daqui a pouquinho Eu quero você Aqui na Caixa Preta Do Rota 9911 2111 E daqui a pouquinho Eu vou contar Com a presença Do jornalista Lívio Galeno Nos nossos estúdios Exatamente Ele vai nos trazer Maiores informações Sobre a sessão plenária Que deverá votar hoje O projeto de regulamentação Do transporte por aplicativo Na nossa capital Está pegando lá Inclusive o presidente Daquela casa legislativa Já solicitou A presença Da polícia Os ânimos Estão Os ânimos Estão acirrados Os ânimos Estão acirrados O repórter O jornalista Lívio Galeno Já se encontra aqui Daqui a pouquinho Ele vai nos trazer Maiores informações Sobre esse tema Que é simplesmente Polêmico Aqueles Que trabalham No transporte Por aplicativo Da nossa capital Não concordam Com alguns pontos Do projeto E desde cedo Eles literalmente Acamparam Na Câmara Municipal De Teresina E não concordam Que o projeto Seja colocado Em votação Em relação A vários pontos Desse projeto E se depender deles O pau quebra E o projeto Não vai ser apreciado Pelaquela casa legislativa Daqui a pouquinho Que o Lívio Galeno Que esteve lá Hoje pela manhã Acompanhou Todos os últimos Acontecimentos Em relação A essa Sessão Que deve acontecer Ainda hoje Esse projeto Deve ser votado Ainda hoje Mas se depender Dos motoristas Por aplicativo O projeto Não será votado Eles continuam lá O clima é tenso E daqui a pouquinho Quem traz maiores informações É o repórter Lívio Galeno 8999931 8669912111 É a sua participação Dentro do Rota Para você chegando agora Um forte abraço Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Boa tarde Boa tarde Nossa produtora Jornalista Pamela Maranhão Vamos juntos Presta atenção A história agora É a seguinte O Lívio já está preparado Daqui a pouquinho Após o intervalo Ele entra ao vivo Aqui com a gente E ele nos traz Maiores informações Sobre essa sessão plenária Que deve ocorrer ainda hoje O clima é bastante tenso Como eu falei agora há pouco Os motoristas De aplicativo Da nossa capital Acamparam desde As primeiras horas De hoje Lá na Câmara Municipal E se depender deles O projeto não será Colocado Levado a apreciação Dos parlamentares Daquela casa Daqui a pouquinho O Livro Galeno Traz maiores informações Como eu falei agora há pouco O clima é tenso Até a polícia Até a polícia A tropa de choque Foi acionada Porque o clima é tenso E se depender dos motoristas De aplicativos de aplicativos Quero você aqui na caixa preta Do Rota 9911-2111 Continua valendo a sua participação Boa tarde Boa tarde Carlete Nunes Carlete Nunes É a diretora Nossa diretora Da Odia TV Odia TV Está acompanhando aqui O nosso programa vivo hoje Boa tarde Olha Olha Presta atenção Nós vamos Para o intervalo Oi Oi Tá Até que é uma boa referência Pelos trajes E tal Gostei Olha Presta atenção Daqui a pouquinho Nós vamos ao bairro Promorar Com o repórter Ozeias Barro Ele vai nos mostrar Uma falha na estrutura Da calçada Da avenida principal Lá do bairro Promorar Essa estrutura Essa estrutura Se encontra variada E por esse motivo As pessoas que fazem caminhada As pessoas que circulam Naquele local Diariamente Correm Correm O sério risco De sofrerem um acidente A qualquer momento Daqui a pouquinho Eu trago todos os detalhes Com o repórter Ozeias Barros Eu vou para o intervalo Daqui a pouquinho Ainda hoje Dentro do Rota Você vai acompanhar A história de um homem Que desconfiou Que estaria pegando chifre Levando chifre Que estaria sendo traído Pela companheira E passa O homem No qual A esposa dele Estaria se relacionando É o próprio amigo dele Moral da história Ele acabou se desentendendo Devido a essa desconfiança Da esposa E assassinando O próprio amigo Foi preso Passou um bom tempo Foradido Foi preso E todos os detalhes Você vai acompanhar Daqui a pouquinho No Rota O mais topzera Do horário do almoço Rota Rota Está apenas começando Para você chegando agora Um forte abraço Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Eu vou para o intervalo Vou só beber uma água O negócio está esquentando O Rota está no ar Avisa para todo mundo Que a onda agora é Rota Vou para o intervalo E volto já já Segura Conta aí garotinho da praia Do horário do almoço 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 O que é isso?